Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até 100 reais de bônus? Link da KTO aqui na descrição. Sabe, é uma coisa que às vezes as pessoas falam assim, é, o cara aqui não é polêmico, não, não, em céu do muro, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver. Você tem que ter respeito. E esse respeito muitas vezes vem das pessoas que te observam, das pessoas que te assistem. Então quando de repente eu vejo uma pessoa que eu costumo avaliar, chegar pra mim com respeito, o caso do Filipão, tem episódios com o Filipão, com o Parreira, e que foram criticados por mim e que de repente morrem. O Tite. Eu vou compartilhar uma coisa com o Tite, mas eu vou compartilhar e vou compartilhar, na verdade eu fico com receio que parece que é uma coisa pra se gabar, mas eu acho que é no sentido de de repente olhar pra trás, já que a gente tá sendo bem sinstero aqui, olhar pra trás e ver como valeu a pena. Não abri mão de algumas questões. Como eu ia fazer jogo lá no estádio, narrar, e depois eu ia narrar e depois fazer entrevista no vestiário. Aí logo depois que o Corinthians ganhou o Campeonato Brasileiro, aquela coisa toda, aí eu tô no Pacaembu, tá na coletiva. Aí o... Isso 12 ou 15? 12. Aí o Tite olha pra mim no meio de todos os jornalistas assim, te respeito pra caralho. Aí eu olhei assim, fiquei meio sem graça, né? Fiquei, pô, obrigado Tite. Mas enfim, não fui nem conversar com ele, porque, sei lá, fiquei sem graça. Anos depois ele foi participar do Mesa Redonda. Aí eu aproveitei pra agradecer. Eu falei assim, pô, Tite, aquele dia você falou a respeito disso em relação ao meu trabalho. Aí eu falei, você sabe por que eu fiz isso? Eu falei, não, não tenho a menor ideia. Porque um dia eu tava assistindo um programa e você fez uma crítica a mim e que doeu. Aí eu fui olhar, observar. Ele tem razão. A partir desse momento eu passei a te respeitar. Ou seja, então, muitas vezes... Não foi no elogio. Não foi no elogio. Por isso que eu tô dando esse exemplo. Foi na crítica, mas na crítica baseada em algo... Não sou dono da verdade, mas em algo... Profissional. Profissional. Sabe, então pra mim sempre foi... Eu sempre tive como conduto avaliar a obra, não a pessoa. Sim, perfeito. Não é uma questão do cara ser bom ou ser ruim. Mas estar num dia bom ou num dia ruim. Se eu falo que o cara é péssimo, é um lixo, o cara mete cinco gols depois. Com que cara eu fico? E sem falar de outras pessoas. O cara tem família, tem tudo. Quem sou eu pra falar que o cara é um lixo? O filho dele tá na escola, tem... Sabe? Então são preocupações que eu sempre tive. Sabe, de repente, ah, o Filipão não vai falar com a Gazeta porque determinado ponto. E alguém me pede. A partir de hoje a gente só vai falar mal do Filipão. Não. Não. Eu vou falar mal quando eu tiver que falar. E vou falar bem quando eu tiver que falar. Claro. Ponto. Então sempre essa foi uma conduta que eu sempre procurei ter. E que claro que isso gera um desgaste, mas enfim.